Oi pessoal, eu sou o Alessandro e esse vídeo é oferecido pela Comic Boom de Biteria de São Paulo que apoia o canal, apoia também o Universo HQ, faz um trabalho muito bacana de envio para o Brasil inteiro link para Comic Boom está aí na descrição, beleza? Mas vamos lá, vamos ao papo do vídeo Esses dias, eu dando uma olhada no YouTube, eu vi o título de um vídeo que eu achei muito interessante esse vídeo foi feito pelo canal Gibizinho, inclusive recomendo o canal lá tem algumas reflexões, algumas resenhas que eu acho bem legais o título era o seguinte, a nostalgia é o novo hype a nostalgia é o novo hype reparem, esse título chama atenção para o fato de que a nostalgia desempenha um papel fundamental na cultura pop atual isso vale para tudo, isso vale para quadrinhos, isso vale para cinema, isso vale para série, isso vale para música reparem, uma vez por outra nós estamos vendo aí bandas que foram desfeitas se juntando novamente para fazer uma nova turnê e aí mobilizar os fãs das antigas nós vemos séries antigas que ganham novas temporadas, às vezes até com os mesmos atores nós vemos remakes, nós vemos revivals, muito do que se consome hoje nesse contexto da cultura pop está relacionado a essa relação com o passado muito do que nós vimos de alguma maneira hoje muito do que nós vimos hoje, de alguma maneira se relaciona com o que nós vimos ou nós ouvimos ontem isso tem muitas causas e tem muitas consequências que eu não vou levantar nesse vídeo inclusive tem um quadrinho muito legal que trabalha isso, que é o Efeito He-Man tem resenha aqui no canal, muito bom, muito bem trabalhado eu comecei um grupinho com os meus alunos para a gente discutir um pouco essa questão da nostalgia mas ainda temos poucos estudos disso no Brasil, embora fora do Brasil seja um campo consolidado saiu até um livro recentemente, acho que a primeira coletânea de artigos sobre nostalgia e mídia no Brasil tenho lá começado a conversar com os meus alunos Efeito He-Man é a leitura obrigatória nesse grupo então esperem mais vídeos sobre o tema por aqui, mas vamos lá nesse vídeo em específico, o que eu quero? eu quero conversar sobre o uso criativo da nostalgia e eu quero fazer isso a partir de um quadrinho específico que é Mighty Morphin Power Rangers Vol. 1, obra lançada pela editora Indivisível que está lançando aí os quadrinhos de Power Rangers no Brasil é um quadrinho escrito pelo Kyle Riggins e desenhado pelo Andy Prazetia ou Prazetia, acho que é Prazetia, Andy Prazetia então quero papear com vocês sobre esse uso da nostalgia a partir desse quadrinho vale dizer que criativamente é possível fazer vários usos da nostalgia bom, por exemplo, é possível fazer hoje algo semelhante ao que foi feito no passado é possível, por exemplo, você fazer algo que é idêntico ao que foi feito no passado que segue a mesma forma, segue o mesmo conteúdo e busca conversar com esse público do passado é possível também você recolocar uma obra repensar uma obra do passado para que ela atinja um público análogo àquele que ela atingiu no passado por exemplo, o mesmo público só que o mesmo público que foi atingido ontem ele é atingido hoje, um público equivalente, essa é a palavra por exemplo, um desenho que no passado é feito para crianças hoje você faz uma nova versão do desenho para as crianças de hoje é possível, por exemplo, você manter a forma e mudar o conteúdo é possível manter o conteúdo e mudar a forma é possível fazer um monte de coisas é possível a partir de obras do passado a gente fazer reelaborações criativas distintas de maneira a ter conversas distintas com esse próprio passado e o que os autores fizeram aqui nesse volume 1 do quadrinho dos Power Rangers eles não fizeram uma obra para dialogar para dialogar não é a palavra mas para dialogar com um público equivalente ao de Power Rangers no passado isso aqui não é um quadrinho feito para atingir um público parecido com o que Power Rangers atingiu no passado isso aqui é feito para quem viu Power Rangers no passado é o mesmo público que consumiu Power Rangers lá na década de 90 que em princípio é visado por esse quadrinho esse quadrinho é pensado para quem viu Power Rangers especialmente as primeiras temporadas reparem, Power Rangers estreia no Brasil em 1995 esses quadrinhos são de 2016 se a gente for levar em conta as que estreou nos Estados Unidos eu lembro se é 93, 94 vamos colocar a estreia no Brasil como marco cara, mais de 20 anos depois mais de 20 anos depois que o quadrinho sai e o público da série ele envelheceu embora outras pessoas tenham visto depois ainda assim o público da série envelheceu e os quadrinhos levam em conta isso eles fazem um jubi para quem quando criança curtia a série e hoje está mais velho Power Rangers, a série, não é um primô de roteiro nada disso, minha gente inclusive a gente fez uma audiência pública recente aqui no canal analisando outro quadrinho de Power Rangers a gente falou da série também que você dá uma olhada é uma live aí de 3 horas a gente falando sobre Power Rangers dê uma olhada lá mas reparem, ver a série original já adulto é até engraçado eu vi uns 2 ou 3 episódios recentemente a gente vê hoje como era bobo como aquilo, cara, é pueril só que funcionava a gente se divertia e gerou boas memórias o quadrinho lida com isso com o fato de que aquilo era meio bobo mas gerou boas memórias as histórias dos quadrinhos elas pegam a série original momentos da série original e dão sofisticação maior a esses momentos eles elaboram mais os personagens eles pegam coisas que eram apenas jogadas na série e expandem eles apresentam novos elementos por exemplo, nesse quadrinho aqui em específico nós vemos os primeiros momentos do Ranger Verde se você viu Power Rangers você deve lembrar que o Ranger Verde ele foi alguém que era inimigo estava do lado da Rita Repulsa e que depois virou para o lado dos heróis então, nesse momento dele estando na equipe entrando na equipe isso gera tensões e eu lembro disso da série mas é claro que isso não era tão elaborado lá aqui já é diferente aqui a coisa já é ampliada o quadrinho explora melhor essa situação os dramas as relações a insegurança a desconfiança ele lida com elementos que estão na memória de quem viu olha só que estão na memória de quem viu mas apresentam esses elementos de forma que o público mais velho possa gostar eu julgo que para muitos provavelmente para a maioria ler o quadrinho vai funcionar melhor do que rever a série sabe aquele papo ah, eu tenho medo de rever isso que eu via na infância e estragar minhas memórias já viu esse papo? esse quadrinho aqui existe para que você possa revisitar aquilo que você teve na infância mas agora com um repertório diferente a ideia é dar hoje uma sensação parecida com o que você tinha na infância por isso que isso aqui não pode romper com a série uma reformulação drástica dos personagens não são os mesmos personagens a vilã é a mesma a estrutura do universo é a mesma isso aqui não rompe porque é dar uma sensação parecida com a infância com o que você tinha na infância mas ao mesmo tempo uma sensação que é possível a você hoje não é possível ou melhor pode até ser em alguns casos mas normalmente isso não ocorre ter hoje a mesma sensação que eu tive na infância vendo a mesma coisa eu posso até ter memórias boas eu curti aquilo mas eu sou uma pessoa diferente hoje como diria o Herá que é impossível banhar-se duas vezes no mesmo rio porque o rio terá mudado e você também cara, pensem que é impossível assistir duas vezes a mesma série porque você terá mudado e a série de certa maneira também porque ela envelheceu a sociedade mudou e a própria relação àquela série vai ter mudado a percepção dela vai social dela vai ter mudado enfim tem um monte de coisa aí então oferecer uma experiência parecida com o que você tinha na infância não é ofertar exatamente a mesma coisa mas algo que dialoga profundamente mas que traz elementos que são mais sofisticados e fazer isso não é fácil tem que se dosar muito bem a continuidade e a ruptura tem que se dosar muito bem em vários quesitos esse quadrinho aqui é muito bem sucedido nesse intento ele funciona muito muito bem em diálogo com o que veio antes é como se as histórias crescessem junto com o público esse é o ponto é como se as histórias crescessem junto com o público há obras que são que a gente vê na infância e que a gente vai ver mais velho e a gente vai curtir pra caramba mas a gente vai curtir porque a gente acessa outras camadas aí é um outro papo aí é um outro papo que aí tem a relação também nostálgica mas não é só isso aqui a questão é inserir camadas onde talvez elas não existissem onde talvez elas não existissem ou explicitar camadas talvez mas a ideia aqui é realmente sofisticar sim pra que a pessoa possa continuar vendo hoje o que ela viu na infância ainda que em outra mídia é claro minha gente que não é uma mega elaboração pra ter um crime e castigo com Power Rangers mas é bem construído é menos infantil tem uma pegada mais juvenil que vai agradar esse público que envelheceu e comercialmente isso aqui vai pra um nicho que é menor Power Rangers a série ela visava o grande público isso aqui visa o público que viu Power Rangers reparem como é que é diferente Power Rangers visava conquistar um público bom do zero isso aqui visa conquistar um público que já foi criado por Power Rangers é diferente isso aqui é nichado é outro papo enfim minha gente aí o papo sobre a nostalgia sobre um uso possível da nostalgia a partir de Mighty Morphin Power Rangers volume onda indivisível espero que você tenha gostado do vídeo como eu disse o assunto da nostalgia deve aparecer aqui mais vezes vou pedir aquele engajamento né minha gente não esquece de curtir de comentar se você gostou ou se você não gostou dialoga aí comigo sobre os pontos levantados lembrar do link da Amazon tem o link da Comic Boom e tem o link da Amazon usando os links do canal você ajuda demais o canal você entrando pelo link da Amazon que está aí na descrição você comprando qualquer coisa inclusive se não for o produto que está no link você entrando e comprando outra coisa o canal já é muito ajudado a gente recebe aí uma comissão que dá o sustento material do Ministério dos Quadrinhos tá certo? paro por aqui um forte abraço e até o próximo vídeo que dá o próximo vídeo que dá o próximo vídeo